Olá, eu sou Rafael Steinhauser, ex-presidente da Qualcomm para a América Latina e agora presidente da Alpha Capital Acquisition Company. Eu gostaria de parabenizar muito especialmente a Facens pelos jovens de 45 anos de vida com o grande apreço e carinho e respeito que eu tenho pelo seu líder, Toninho Beldi, e todo o staff, o Paulo, o presidente, a Regiane, o Elis e todas as pessoas que levam essa instituição à frente com a mais alta qualidade de ensino, de pesquisa e relações internacionais muito poderosas. Parabenizo a Facens novamente pelo que contribuiu até aqui. Desejo muitos anos e décadas de muito sucesso e mando um grande abraço.